O mundo nos deu vento, uns se refrescam, outros fecham a janela, nos deu mar, uns atravessam, uns mergulham, outros pescam, o mundo nos deu voz, uns cantam, muitos gritam, nos deu o tempo, uns aproveitam, outros gastam, o mundo nos deu pedras, tem os que esculpem, os que constroem e os que atiram. A todo momento, Zero Hora coloca o mundo na sua mão. E você, faz o que com ele? Zero Hora, tudo na sua mão.